Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Pessoal, hoje eu vim fazer um comunicado a vocês, espero que vocês entendam. Eu estou mudando os dias das receitas para quarta-feira. Hoje é segunda-feira, vocês viram que não saiu receita, mas na quarta-feira vai sair. E eu estou com uma meta, estou com uma programação agora. Todas as receitas que eu lançar vai ser em quarta-feira. Por quê? Porque a minha família está precisando da minha atenção, vocês merecem receitas melhores. Então, eu postando uma vez por semana, eu vou ter mais tempo de mandar receitas maravilhosas para vocês. E vou ter mais tempo para a minha família, para mim, para a minha casa, etc. Então, eu tinha uma meta esse ano e eu vou cumprir essa meta. Tem receitas que eu coloco no canal que em um dia elas alcançam mil visualizações e eu fico muito feliz. Então, o que eu vou fazer? A minha meta é cada receita que eu soltar no canal, ela atingir mil visualizações em um dia. Porque eu sei que o meu canal tem capacidade de receber mil visualizações por dia. Então, eu vou soltar só em quarta-feira as receitas, para as receitas saírem mais elaboradas. Porque tem algumas receitas que eu faço e as receitas precisam ficar em observação durante uma semana, para ver se não vai separar, para ver se não vai talhar, para ver se vai realmente limpar. Então, é isso aí, gente. Eu vou colocar as receitas só em quarta-feira. Conto com a ajuda de vocês. Então, eu peço desde já, cada receita que sair, clica muito no joinha. Se inscreve aqui no canal, compartilha, para todos os dias a gente chegar a mil visualizações. Porque assim, o meu canal cresce, a gente vai crescer junto e eu vou trazer mais receitas de qualidade para vocês. E eu estou dando essa satisfação para vocês, por quê? Porque vocês estão acostumados com receitas de segunda, quarta e sexta. E a partir dessa semana, não vai ser mais assim. Vai ser receita só na quarta-feira. E eu sou muito fiel ao meu público e gosto muito de contar, de informar para vocês tudo o que está acontecendo. Então, essa é a realidade. Nessa quarta-feira agora vai ter receita e eu espero contar com vocês, tá bom? Para que a receita, quando for a outra quarta-feira, já tenha muito mais de mil visualizações, tá bom? Então, fiquem com Deus, na santa paz de Deus. Um beijo enorme para vocês e obrigada pela atenção. Tchau!